Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e Feliz Páscoa aí pra todo mundo, eu espero que vocês tenham ganhado bastante chocolate. Bom, não estão acontecendo muitas novidades dentro do jogo, a única coisa principal são algumas mudanças que estão ocorrendo em pontos específicos do mapa. Mas antes de comentar disso, alguns detalhes. O primeiro de tudo, hoje, há três anos atrás, a gente recebeu pela primeira vez no jogo as máquinas de venda. Inicialmente, essas máquinas aí eram muito esquecidas pelo pessoal, afinal, os itens vendidos por ela custavam muito caro. E depois de um tempo, quando a Epic Games deixou os itens gratuitos, ainda assim, as máquinas eram um pouco esquecidas, até que, enfim, elas foram removidas do jogo. E depois que elas foram removidas, a gente percebeu que elas realmente fizeram um pouquinho de falta. Basicamente, então, hoje a gente está fazendo o aniversário de três anos das máquinas de venda dentro do Battle Royale. Bom, sobre as mudanças no mapa, desde a última atualização massiva da versão 16.10, a gente recebeu uma única mudança diretamente no mapa, que foi uma barreira de entulhos do lado do parque agradável, significando que o parque agradável poderia estar se tornando uma área primal. Depois disso, um leaker confirmou que outros pontos do mapa iriam também sofrer modificações no total de três estágios. E esses estágios já começaram a aparecer. No litoral límpido, a gente já recebeu uma barreira, da mesma forma que no parque agradável, e também na via do varejo, significando que a gente agora está avançando para o segundo estágio dessas mudanças. E então, possivelmente, na próxima atualização massiva da versão 16.20, possivelmente na semana que vem, a gente deve estar vendo o terceiro estágio dessas modificações. Lembrando que todo o mapa, nessa temporada, continua igual, exceto da parte central até algumas extremidades, que parecem ter sido modificadas por conta das explosões ou alterações causadas pelo ponto zero. E essas mudanças sequenciais no mapa sugerem que a gente está sofrendo alterações que se espalham pela ilha. Quem sabe a parte primal da ilha, todo aquele centro relacionado ao ponto zero, vai tomar conta da ilha toda, ou pelo menos de grande parte dela. Lembrando que nessa temporada, a gente também tem que ver um evento ao vivo, e o tema dessa temporada, mesmo que a gente tenha esquecido aí, porque as coisas estão bastante calmas, considerando a última temporada para agora, é que o Agente Jones ainda tem uma missão a ser cumprida, e ele vai se rebelar contra a própria Ordem Imaginada, a organização na qual ele trabalhava. Ele já fez uma aliança com o visitante, e agora eles precisam descobrir como estabilizar definitivamente o ponto zero. Para que, então, o Agente Jones consiga cumprir a promessa dele de trazer de volta para o visitante as irmãs dele, pelo que parece. Basicamente, então, o tema dessa temporada a gente deve estar vendo, principalmente nas mudanças semanais no mapa, e também no último evento dessa temporada, considerando que a gente vai ter um evento ao vivo. Outro detalhe importante também, que a gente não pode esquecer, é que no início do mês de maio, possivelmente aí, próximo da semana 8 do passe de batalha, depois até mesmo da gente já ter possivelmente recebido a skin dessa temporada, que é o Neymar, ou uma versão do Neymar, já que possivelmente é ele numa versão de algum tipo de canino, a gente também vai estar vendo as mudanças relacionadas ao Batman, quando ele entra no ponto zero. O Batman vai estar fazendo parte da história, e o primeiro envio, o envio do primeiro volume da história Batman 1.0, está marcado para a primeira quinzena de maio. E depois disso, durante seis meses, a gente vai ter a influência do Batman dentro do jogo. Lembrando que a história do Battle Royale acontece nos quadrinhos do Batman, e o que acontece nos quadrinhos do Batman é explicado no Battle Royale e vice-versa. A gente já sabe que a gente vai estar descobrindo diversos segredos da ilha, e que o Batman vai encontrar alguns aliados dentro do Battle Royale. E até a hora do Batman chegar dentro do jogo, a gente também tem que receber algumas coisas, que possivelmente já vão ter sido liberadas até lá. A primeira delas é o arco numa forma de desempuxadora, como a gente vê nessa cena aqui do teaser de introdução dessa temporada. Esse arco ainda não está disponível para a gente, e possivelmente ele vai ser um arco específico vendido por um NPC. A menos que a gente possa fazer a combinação desse arco aí com alguma arma do jogo. Talvez um arpão, talvez a própria desempuxadora com um arco mecânico. Mas basicamente então, esse é um dos próximos lançamentos relacionados a armas. Outra arma que também está pronta nos arquivos do jogo, desde a última atualização, é a arma recicladora. Ela suga tudo o que tem disponível ao seu redor e forma uma bola. Essa bola aqui causa uma determinada quantidade de dano nos oponentes. Na sua versão azul, no caso rara, ela causa 75 pontos de dano a oponentes. Na sua versão épica, 79 pontos de dano a oponentes. E na sua versão lendária, 83 pontos de dano a oponentes. E essa arma aí também foi mostrada pra gente no teaser de introdução dessa temporada. Basicamente então, duas armas que a gente deve estar recebendo em breve. E uma coisa que a gente pode estar recebendo, a qualquer momento. Quem sabe até mesmo já com a próxima atualização massiva, é a skin na versão dourada da Lara Croft. Relacionada à versão de 25 anos, aniversário de 25 anos, do jogo Tomb Raider. Então, essa daí é uma das skins que a gente pode estar recebendo com a próxima atualização. Lembrando, a gente já tem esse estilo nos arquivos do jogo, mas a skin dourada ainda não se encontra nos arquivos do jogo. Então, possivelmente, a gente depende de uma atualização pra que então ela apareça disponível nos nossos inventários. Voltando um pouco na história do Batman, lembrando que a gente vai estar recebendo seis edições do Batman. relacionados aí aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e o último volume em outubro. Então, a história do Batman vai estar relacionada não somente com essa temporada, mas com as outras também. Pelo menos, é o que a gente sabe, segundo as informações que foram passadas aí relacionadas a esses quadrinhos da Panini e a realidade do Battle Royale. No primeiro volume dos quadrinhos do Batman, que você já pode comprar através do site oficial da Panini, você recebe o código pré-skin da Arlequina Renascida, essa Arlequina vermelha aqui. O segundo código que você recebe no volume 2 é o glider do Batman. Você vai receber a asa do Batman. E por fim, o terceiro quadrinho ainda disponível lá pra pré-venda por R$ 9,99 no site da Panini vai te dar direito à picareta da Mulher Gato. Lembrando que a gente vai estar recebendo aí, junto com esse crossover todo, diversos novos personagens da DC também. Um dos que já estão confirmados é o Deathstroke, o Exterminador da DC. Essa é uma das skins que possivelmente vão aparecer na loja de itens do jogo ou também pode aparecer no formato de um dos códigos de resgate, tá? Lembrando, se você puder, compre essa revistinha. Ela custa apenas R$ 9,90 e com certeza esses códigos grátis que ela vai te dar pra que você resgate dentro do jogo. Recompensas do Batman certamente vão ser algo bem legal e que possivelmente não deve aparecer na loja de itens do jogo. Ou seja, só vai ter quem comprou as revistinhas, não vai acontecer como os campeonatos, que você tem a chance de ganhar antes e depois aquilo tudo aparece na loja do jogo. Pelo menos é o que a gente espera. Afinal, a informação que a gente tem no primeiro quadrinho, no volume 1 do Batman.0, é código de acesso para um traje da Arlequina. Um detalhe, ele não fala que o código é exclusivo e também não fala que é um acesso antecipado. Então, o que a gente espera é que o código seja realmente único para quem compra os quadrinhos. Agora, talvez a Epic Games também possa estar liberando essas skins na loja de itens do jogo depois. Afinal, quem comprar na loja não vai ter o quadrinho. E quem comprar o quadrinho vai ter a skin ou o prêmio antecipado e mais o quadrinho e a história ali que você tem fisicamente. E um detalhe importante também, além de cada código que você vai pegar durante os seis volumes da revista, quando você coleta todos os seis códigos, você vai receber um novo item, que é a skin do Batman armado numa versão possivelmente relacionada a uma armadura do Battle Royale, não a uma armadura clássica do Batman. Ou seja, não vai ser, pelo que dá a entender, um código de resgate da skin do Batman, e sim uma recompensa para todos que resgataram os seis códigos. Mas, de qualquer forma, possivelmente em breve a gente deve ter mais informações sobre o que vem pela frente. Se você quiser comprar aqui as revistas do Batman, ou se você quiser dar uma olhada, confere o link aqui embaixo na descrição, tá? É o site oficial da Panini, R$ 9,90 é o valor da revistinha, pelo que parece, todos os volumes vão ter esse valor. E com cada revistinha, vai vir um código também para você fazer o resgate dentro do site da Epic Games. Várias pessoas já me perguntam desesperadas aonde resgatar. Tem o site de resgate da Epic Games, dentro do site da Epic Games, tem uma página de resgate. Basta você ir para essa página, digitar o código que chega na revista, e então você vai desbloquear a skin, ou o item, ou a recompensa qual for aí da revista, dentro do seu jogo. Bom, e é claro, fiquem atentos, tá bom? Afinal, a revista custa somente R$ 9,90, e sempre que existe algum tipo de oferta com códigos feitos pela Epic Games, acontecem golpes, tá bom? Gente vendendo código, que na verdade não é o código, fiquem atentos aí. Lembrem que, cada código, cada item aí relacionado ao BAT 1.0, custa R$ 9,90, e não mais que isso, tá bem? Então, se vocês verem aí, pessoas vendendo códigos, fiquem espertas. Lembrando que, no site da Panini, a revistinha custa R$ 9,90, mas você também tem que pagar pelo frete da revista, tá bom? Eu escolhi Sedex, é um pouquinho mais caro, mas chega antes aqui, para a gente poder ter a revistinha, e também a recompensa, para mostrar para todos vocês. E assim que eu tiver mais informações a respeito disso, eu vou fazer um novo vídeo aqui no canal. Bom, essas foram as últimas novidades e informações acontecendo no jogo, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e clicar no sininho, para ativar todas as notificações. E não esquece também, você pode sempre usar o meu código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, se você gosta do meu trabalho, e assim você pode me dar um grande apoio. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!